A gente já vai tentar. Eu vou pedir para ficarmos aqui. Eu vou pedir aos pilotos então. Uma grande salvação para eles fizeram. Estão a fazer a sua apresentação ao juro. Nós já demos início à sétima prova do campeonato internacional. Temos um jornal. Temos um jornal. Eu vou pedir aos pilotos para virem aqui a todos a pé de mim se faz chumar. Se não se importam. O El, estou aqui. Para descontrole. O El, eu estou aqui. É uma maravilha. É assim. Vocês vão lá para o cacete. Vocês sabem o que é cacete? Na verdade, não. Ainda bem que vocês não sabem. É um pão. É um pão comprido. Tá com si. Boa noite, mais uma vez. Precisamos do vosso apoio para fazer uma grande prova e uma grande festa. Como disse há pouco, desejo sorte a todos os concorrentes e que ganhe melhor hoje. Eu vou pedir então aos pilotários da pista que ocupa seus ganhos e ponham as bandeiras claras para ele ver o espaço. Agora, eu vou pedir uma volta desta vida. Eu meключar uma volta. Vai ser. Eu quero dar uma volta em aqui. É isso aí, Evra. Ele já tem prova do cavalo lento, 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 acho que o Caracol, o Caracol tinha ganho, não? Não acha que o Caracol tinha ganho ao gajo? Ele deve estar mesmo lento. Essa é boa. É muito forte. Olhem-me aí, Evra, então! Caracol! E uma grande salva de palmas para o... para quem? Para quem, Evra? É para o Hélio. Hélio, que hoje pode ser aqui campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. Dizem aqui. Estamos então! Vamos lá para a primeira! E agora o Caracol em quem? Meu Caracol em Pico está na Acne em Pico. E uma! E duas! E dois! Então, para o Caracol em Pico está na aldo. E agora o cavalo em quem, em cima do que? E agora o cavalo em quem, em cima do que? E agora o cavalo em quem, em cima do que o cavalo em quem? Campeão! Quem é que é parte do menino? Abaixa o copo é merda! Ai meu Deus! O que é que é tudo? Tá achando frio ou não? É que isso é a erva que tá fazendo com o gabarito. O que é simples? O que é fisco? O que é que é que é tudo? O que é que é que é tudo? O que é que é que é tudo? Tá achando frio ou não? E vamos agora então! Eu estou aqui de agora é o meu sergente! Sr., eu acude, e a minha senha, a minha senha, peça! É o dia que iniciou em um cavalo em cima do branco que é na frente do branco em cima o cavalo em cima do branco do branco do seu time do seu time Parabras para quê? Entra, termina ali no final da pista em slide E vamos lá então, para ver Uma Eber Eber, eu tenho visto aqui hoje São os gajos que podem ser campeões Isto é lindo Parabras para quê, uma Eber Onde ele tem os seus pés completamente na traseira do seu suí E depois infectou-a o cavalo em raspadinha Com aquela chamadinha que agora não se reflete muito bem E agora E a pedir voto apoio Eber Com a tua mão esquerda Eu quero ouvir e quero apoiar Eu quero ouvir gritos aqui para ele Eu quero ouvir É importante É importante para ele Um grande cabelinho Cabelinho e gasta Entre o cabelinho e sinto Tem os pés Direitos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hélio Quer vir aqui Para apoiar E é da barulha E agora Cabelinho completamente na traseira Da sua boca Vamos lá Vem lá Lindo, uns 90 graus lá em baixo, no final da reta eu quero ouvir as palmas para ele. E agora? O que é que vamos ver? O cavalinho em cima do depósito, em cima do volante, e agora será o bem? O gajo é rato. É o meu gajo. É mesmo. O meu jogador está aqui nisso. É mesmo. E esse que sai cavalinho na traseira de sua moto e acerta-se em cima do posse sempre cavalinho, é que é o mirando! Palavras por aqui. Tá, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Salve, meu Deus. Fura! Pois é. E agora? O que é que é? 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 Vem mais e reta. E depois, em pé e cima. Eu não entendo assim a nossa vida, sua moto. Eu quero ouvir a casa. Vocês ainda vão fazer a mura caralhos! O que é que é de grito? É isso aí! Eu quero ouvir a mulher! E até uma hora, lindo! e em pé em cima mesmo faz um forte atletismo atrás dela e depois torna-se a sentar em cima do sul fantasia, grande amor e falta três minutos e agora, meus senhores e minhas senhoras tomem muita atenção que erra, isto nunca foi visto garantidamente, que nunca foi visto e eu peço muita atenção e agora só pela manobra dos eventos não é para vocês mais assistentes só quero ouvir uma mulher que vira O que é isso? 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 O que é isso?